Por você Eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria Quero ouvir vocês Viajaria Eu tomaria Tá bonito Por você Eu deixaria de beber Por você Eu ficaria rico no mês Eu dormiria de meia Pra virar por mês Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Por você Por você Por você Por você Por você Conseguiria até ficar alegre Eu pintaria todo o céu de vermelho Teria mais herdeiras que um coelho Eu aceitaria A vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado No inverno Eu morriu Eu vivia em greve de fomento Eu frequentemente Deveria incrédulo falar Desejaria todo dia A mesma mulher Por você 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 Obrigado